Assim que a gente inicia a alimentação complementar da criança, assim que a gente recebe as primeiras orientações, a meta é chegar a duas papinhas de fruta por dia e duas papinhas principais, ou seja, uma de almoço e uma de jantar. O que a gente tem que lembrar é que não precisa ter pressa para atingir essas quatro refeições. Cada criança tem seu tempo. Lembra que a gente tem todo o sexto mês da criança para chegar nessa meta dessas quatro refeições complementares por dia.